Existe alguma coisa entre você e esse professor? Seja sincera comigo, Clara. Reitor, eu não estou entendendo. Não responda, Clara. Não responda. Ele não tem o direito de fazer essa pergunta pra você. Eu concordo com a senhora. Que é isso, Ronaldo? Você perdeu o senso, é? Desde quando a sua advogada tem que prestar contas da vida particular pra você? Não, não, não é nada disso, dona Dadá. Olha, eu tenho uma grande afeição pelo Edu, sim, mas não é isso que você... Mas desculpe, desculpe, Clara. Dadá tem razão. Eu não tenho direito de julgar você e os seus sentimentos. Me perdoe, por favor. É que eu entrei nesse terreno porque por um momento me passou pela cabeça que você pudesse estar sendo envolvida por esse rapaz e estivesse iludida em relação a ele como... Como acontece quando a gente se apaixona? Ronaldo! Agora você está sendo inconveniente. Eu já me desculpei, Dadá. Já estou me explicando, Clara. Reitor, o senhor pode estar certo que eu não fiquei iludida em relação a Edu. Eu agi com toda a minha lucidez quando eu deixei ele atrás do Silvio e da das dores. Bom, agora é torcer para que o resultado da apelação seja favorável a nós, né? O resultado deve sair daqui a uns 20 dias. Eu vou indo porque já está tarde. Ah, Clara, que pena. Carol? Carol? A Clara já está indo embora, meu bem. Ah, mãe, já? Pensei que você ia ficar para o jantar. Não foi por falta de convite. Outro dia eu venho jantar com você, tá bom? Tá. Tchau, Vitor. Vai com Deus, filha. Obrigada. Vamos lá comigo, tá? Ah, Clara, que pena que você não pode ficar. Que pena. Boa noite, Dadá. Boa noite, querida. Boa noite. Tchau, juízo, hein, garota? Tchau. Tchau. Viu que você conseguiu, senhor reitor? Se entrometendo na vida dos outros. Espantou a pobre da Clara. Ah, coitada, que é como se fosse da nossa própria família. É exatamente por isso que me preocupo com ela, Dadá. Ela defende esse rapaz com um brilho que salta aos olhos. Se ela estiver gostando dele, como eu acho que está, coitada, ela vai sofrer muito. Noivo da Melinha, amorão. Que futuro isso pode ter? Se ela está ou não apaixonada por quem quer que seja, isso é direito dela, Ronaldo. Nós não temos nada a ver com isso. A única coisa que nós podemos fazer é rezar para que a Clara seja muito feliz. como nós dois sempre fomos. Amém, Dadá. Amém. Bom, senhor João, o senhor não precisava ter me obrigado a vir até aqui à sua fazenda. É perigoso. O Edu pode me ver. E daí? Se você esbarrar no Edu, eu invento uma desculpa. Diz que veio falar comigo, pedir autorização para os alunos da agronomia entrarem na mata. Minha mata. Ou mesmo assim o senhor sabe que eu não gosto de me arriscar. Você gosta de dinheiro vivo, não é? E estava um pouco apressado, não estava? Aqui está. Se quiser conferir, sinta-se à vontade. Papai. Leandro? Oi, Melinha, como vai? Eu vim visitar o seu pai. Ah. Bom, esse dinheiro aqui é verba para pesquisa. Você sabia que o seu pai vai patrocinar uma pesquisa na universidade? Pesquisa acadêmica? Ah, que interessante. E o Edu tem a ver com essa pesquisa? Por que a cara de abestado? É claro que eu sei que esse dinheiro aí é parte do pagamento que você está recebendo por ter dado um jeitinho na universidade para contratar o Edu. Ela sabe. E você acha que eu tenho algum segredo com o papai? Fui eu que pedi a ele para te subornar. A Melinha, isso aqui não é a suborna. É suborno, sim. Vamos dar os nomes certos às coisas. O papai te comprou para você dar um jeito de contratar o Edu. Porque eu queria o Edu mais perto de mim. E o seu pagamento está aí. Agora só falta o Edu dar o pagamento dele. O Edu? O papai conseguiu um emprego para o Edu. E um dia, querendo ou não, sabendo ou não, ele vai ter que retribuir esse favor. Não é, papai? Hum.